Garota, tu me destruiu Com esse olhar castanho claro Eu vi que meu mundo caiu Quando não te vi do meu lado Eu tô me sentindo vazio, vazio Mesmo andando rodeado Não sei porque você partiu Eu tava tão desesperado Troca de olhares, velozes como um leopardo Com vida ativa, mas seu coração é fechado Essa menina não facilita pro meu lado E o que complica é meu ciúme exagerado Eu tô sofrendo a sós Deposito em papéis Revirando lençóis De todos os hotéis Eu não vou negar que sinto sua falta Eu não tô ligando se o tempo acabou Eu tô no topo da torre mais alta Pronto pra me jogar atrás desse amor Eu vou correr atrás desse amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Garota, tu me destruiu Com esse olhar castanho claro Lembro quando a gente se viu Na rua de um bar lotado Você me olhou e sorriu, sorriu Me deixando paralisado Tu disse que também sentiu Então por que isso deu errado? Eu tô ficando cansado, velho Tudo que tá acontecendo tem me deixado mal Com a linha, tipo, eu não quero me aproximar de novo Nem na amizade